Fala galera, beleza? Sou o Cadu Silva, educador de dança de salão da fábrica de cultura de Cidade Tiradentes e iniciando o nosso segundo semestre de 2020 e eu vou trazer o ritmo de samba de gafieira pra vocês, beleza? Então vou estar passando um pouquinho da base, né, pra quem tá iniciando ou pra quem nunca fez mesmo até da base, né, passo a passo e um passinho iniciante aí pra vocês, beleza? Lembrando galera que sempre a gente precisa de dar uma alongada no corpo preparar o corpo pra atividade que a gente vai tá fazendo, beleza? Então vocês aí na casa de vocês procurem se alongar antes de fazer o exercício na aquecida no corpo, ainda mais é esse frio que tá aí nesses últimos dias, beleza? Então bora lá pra nossa aula? Beleza? Então galera, vamos iniciar a nossa base do samba de gafieira que é o frente e trás, né? Os pés iniciam totalmente juntos, paralelos e a gente vai fazer uma marchinha aí então pra quem está sendo conduzido a gente sai sempre com a perna direita, né? Então vamos fazer desse lado primeiro então ó, liberei minha perna direita vou marcar ó, direita e esquerda a direita tá livre, certo? e a direita vai avançar, vai a frente passo a frente quando eu chegar com a minha perna esquerda eu já vou marcar o 1 e o 2 de novo deixando a minha perna esquerda livre indo com a esquerda atrás e já vou marcar de novo e 1, 2, o 3 e a direita lá na frente novamente vou juntar e já venho marcando ó 1, 2, e a minha perna esquerda lá atrás de novo e 1, 2 e o 3 lá na frente com a direita então o que a gente entendeu até aí? que sempre é direita frente e esquerda atrás beleza? então se a gente fosse começar a gente conduzindo então eu libero a minha perna esquerda e vou começar a marcar com ela então vou marcar esquerda, direita e a esquerda lá atrás certo? quando eu chegar com a minha direita eu já vou chegar marcando o 1 ó deslizei e marco 1, 2, direita lá na frente certo? vou marcar a esquerda de novo esquerda, direita e esquerda atrás e direita, esquerda, direita à frente e esquerda, direita e esquerda atrás e 1, 2 e o 3 à frente de novo beleza? então só pra gente definir direita e esquerda a gente faz essa mesma base só pra gente ter um entendimento melhor essa mesma base a gente faz lateral então vou marcar direita e esquerda e esquerda direita e esquerda para o lado direita, esquerda e esquerda ao lado e esquerda, direita e esquerda ao lado beleza? e aí assim eu volto a minha perna à frente direita e esquerda, direita à frente esquerda, direita e esquerda atrás beleza? até aí tranquilo? a gente vai fazer uma base e a gente vai fazer uma caidinha então a gente já vai ir pro nosso passo nosso primeiro passo então vou marcar a base 1, 2, direita lá na frente e 1, 2, esquerda atrás e 1, 2, parei com a minha direita lá na frente certo? aí, sendo o passo do conduzido então vou levar a minha esquerda lá na frente avançando para cima do meu condutor e eu vou juntar o meu joelho atrás o meu joelho da minha perna direita atrás do joelho da perna esquerda eu tenho que esconder o meu joelho então eu semi-flexiono o meu joelho da perna esquerda e vou dar uma dobradinha aqui certo? esse é o 1 então o 2 eu só vou transferir o peso para a perna direita 2 certo? e aí eu vou fazer o nosso gancho certo? que eu vou levar a minha esquerda lá atrás no gancho certo? eu vou ficar na lateral para vocês verem a minha perna direita na frente joelho semi-flexionado o meu quadril um pouco rotacionado para o lado do meu par e a minha direita minha esquerda desculpa minha esquerda atrás na direção do calcanhar beleza? e aí a gente vai voltar para a base então ó eu vou transferir meu peso para a perna esquerda e vou marcar a base um dois três beleza? então eu vou fazer esse passo de lado para vocês verem né? então ó vou avançar a minha perna esquerda certo? vou semi-flexionar a perna esquerda e já vou esconder o joelho aqui ó certo? transferir o peso para a perna direita transferir o peso para a perna direita como se fosse dar uma sentadinha e já avanço a minha perna esquerda para trás vai ficar nessa posição e assim a gente volta para a base e um dois três beleza? tranquilo? isso é o passo de quem está sendo conduzido certo? quando a gente vai fazer o passo conduzindo o que a gente faz? vou marcar começando marcando com a esquerda vou marcar esquerda direita minha esquerda lá atrás vou virar um pouco o meu corpo para o lado direito levando a minha perna direita lá atrás e aí eu vou flexionar a minha perna esquerda juntando na perna do meu par na perna direita do meu par esse é um o dois só vou transferir o meu peso para a perna esquerda dois levando o quadril e aí eu vou avançar a minha perna direita lá na frente que é o três e assim eu volto para a minha base sendo que o meu par nessa hora está do meu lado vou trazer ele de volta um dois e volto para a base beleza? vou fazer mais uma vez de frente marcando esquerda direita esquerda lá atrás vou para a minha caidinha então eu viro um pouco o corpo levando a direita lá atrás trazendo o peso juntei a minha perna esquerda com a perna direita do meu par vou transferir o peso transferir o peso para a minha perna esquerda levando o meu quadril junto e eu avanço a minha perna direita fazendo o nosso gancho e aí eu volto para a base um dois e três vou fazer de lado também para vocês verem então vou marcar esquerda direita esquerda atrás vou fazer a minha caidinha e um e dois e eu vou fazer o gancho e três e eu vou voltar para a minha base um dois três beleza? vou fazer a caidinha de novo e um já vai trazendo a perna junto e dois vou avançar fazendo o gancho e três e volta para a base um dois três beleza? até aí? beleza galera agora vamos fazer isso tudo na música juntando a base o nosso passinho nosso primeiro passo de semana de quinta-feira na música beleza? no ritmo então vamos lá liberando a perna direita sete oito um dois três um dois três três um dois três um dois três um dois três um dois três pisa pisa anda pisa pisa anda pisa pisa anda pisa pisa anda base lateral um dois três um dois três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vamos voltar lá na frente Vamos pra caidinha Um, dois, gancho Volta para a base Mais uma vez Um, dois, gancho Volta na base Na lateral Mais uma vez Um, dois, gancho Um, dois, três Volta lá na base Mais uma vez Um, dois, gancho Um, dois, três Fazendo parte do condutor Um, dois, gancho Voltei na base Mais uma vez E, e, gancho Um, dois, três Na lateral Na lateral Já foi melhor Vou a pé Pra zero Um, dois, gancho Fazendo parte do condutor Mais uma vez Mais uma vez Um, dois, gancho Um, dois, três Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Forte abraço Tchau